O Renato, esse posicionamento que você coloca o Ney, outras pessoas também colocam, assim como o Dionis que esteve aqui, outras pessoas que a gente encontra, né? A gente não teve oportunidade de conversar com o Ney. Ele vai vir aqui. Opa, isso aí, olha o que faz o Ney, pô. Como que vocês, da base, né? Hoje você é câmara, mas enfim, está sempre com o Ney. Como que o Ney lida com esses comentários que ele tem alguma ligação com... Eu conheci o Ney pelos dois lados, profissionalmente, e conheci o Ney como um amigo, irmão, de estar dentro da minha casa, ou estar dentro da casa dele, da gente viajar junto, da gente comer no mesmo prato. E o Ney, por ele ter vindo da periferia, por o pai dele ter morrido dentro de uma UBS, dentro de um pronto-socorro, sem atendimento adequado, ele tem uma humanidade muito grande no coração dele. Para a imprensa, para os opositores políticos, para as pessoas que são preconceituosas, um favelado, ele não pode sair de um Valo Verde, como ele saiu, ou de um Jacira, como ele saiu, ficar rico, ganhar dinheiro, ajudar a sua família, ajudar as pessoas que o cercam, virar prefeito ou virar presidente da câmara. Não. O favelado, ele tem que ter aquela vidinha ali, porque se passar disso, ele está roubando, ele está traficando, ele está assaltando. Ou se a pessoa já teve uma vida ruim ou uma vida errada, essa pessoa também não pode se recuperar e trilhar um novo caminho na vida. Então, há um preconceito por trás disso conosco, que viemos da periferia. E eu sempre vi o Ney além de... Porque quando o Ney, em 2010, entrou para a política, ele já tinha a sua vida como empresário bem estabelecida. O Ney já foi tudo na cidade, ele já vendeu trufa, ele já foi perueiro, ele já foi comerciante. E ele conseguiu, na trajetória dele, mostrar que é possível um cara vir da periferia e crescer. Então, eu percebi nele uma vontade de mostrar. Eu vou mostrar para todo mundo que é diferente. Ele não precisa do dinheiro da política, pelo contrário. A vida do Ney começou a desandar quando ele vendeu os postos de gasolina e foi ser candidato a deputado federal. Foi quando ele começou a querer servir a cidade que ele cresceu. Foi querer mostrar para todo mundo que ele não era aquilo que estavam falando. E conseguiu. Porque bateram no Ney em 2010. Ele perdeu a eleição. Ele fazendo a eleição e o Datena batendo nele na TV. Em 2010, ele teve 45 mil votos. Encheu um pacaembu para deputado federal. Perdeu. Em 2012, bateram nele de novo. Ele foi eleito o vereador mais bem votado, proporcionalmente, do Brasil, com 8 mil e 26 votos. 8 mil votos? 8 mil votos. O que entrou com menos na época, entrou com 800. Você tem noção disso? Aí bateram nele de novo em 2014. Ele foi eleito... Ó, sendo vereador de oposição, ele convenceu a Câmara, votou nele para ser presidente da Câmara. Em 2016, acabaram com ele de novo. Foi eleito o prefeito mais bem votado, com votos válidos da história, com mais de 80% dos votos válidos da época. Aí agora bateram nele de novo. Tome. Teve o dobro de votos do segundo colocado na cidade. Pô, então, peraí. Você engana uma pessoa um ano, dois anos, três anos. Você não engana uma pessoa durante a trajetória toda. Anda com o Ney no Imbu. Aliás, anda com o Ney em Itapcirica. Anda com o Ney em Buguaçu. Lá em Imbu, as vainhas choram no peito do Ney. Por quê? Porque viu nele uma pessoa que veio de onde veio e fez a diferença. Aqui em Itapcirica, quando a gente fez a campanha para ele, as pessoas paravam ele na rua e falavam Você não vem ser prefeito aqui no Taboão? Faz pesquisa de prefeito espontâneo no Taboão. O Ney sempre pontua oito pontos, sete pontos. Eu ia falar nisso, a habilidade política do Ney, porque é o seguinte, ele apoiou o aprígio, não foi isso? Não. Não, mais ou menos. Não necessariamente. Mas, pô, eu... Acho que foi o sargento lá. É, não, o Daniel, porque é o seguinte, ele conseguiu, cara, ficar com o aprígio aqui, parceiro, e o Daniel é secretário dele. O Ney é um cara que aprendeu o seguinte, passa a eleição, você começa um novo projeto. A eleição, ela passou. Tem gente que fica remoendo a eleição o resto da vida. Você precisa olhar aquilo e você precisa definir. O que o Ney fez? Peraí, hoje nós temos o apoio do aprígio e nós apoiamos o aprígio. O Daniel Bogalho perde a eleição por 1.500 votos, mais ou menos. Foi, inclusive, eu acho que é um cara... Se vocês trouxerem o Daniel aqui, vocês vão ver o quão rende a conversa com aquele cara. Daniel, tá convidado. De verdade, ele saiu de 3, 4 pontos e quase ganhou do aprígio. Alguma coisa esse cara tem, concorda ou não? E o aprígio tem uma trajetória política, o seu aprígio tem uma história linda, uma história de sucesso, um trabalho social muito forte. Pô, você proporcionar moradia para a pessoa, ainda que ela apague, a pessoa tá todo dia abrindo a porta da casa dela no prédio e lembra do cara. E o Daniel conseguiu esse espaço e conseguiu crescer, eu tenho certeza que vai ser um ótimo convidado para vocês. Daniel, eu tô trabalhando com vocês. É o nosso secretário de obras. O Ney falou, se é um engenheiro competente, é uma pessoa que tem experiência, vai poder ajudar, tanto politicamente, não vai atrapalhar tecnicamente, vou convidar, convidou e trouxe. Então, hoje o Ney, ele tem não só a maioria dos vereadores da Câmara de Itabão apoiando ele, como também os dois caras que juntos tem mais de... É isso que eu tô falando, aquela habilidade política, você pensa, o Ney saem deputado federal, ele praticamente tem o tabu inteiro. Exatamente. E assim, na verdade, política é isso, essa política polarizada que a gente vê hoje, cara, isso não é política, essa coisa, né, esquerda, direita, no extremo. É briga de... Nos bastidores é outra coisa, né. É, então. Olha, eu tô entrando agora, mas eu tô pegando uma outra linha, a gente só tem um rapaz lá na Câmara de oposição. Que briga do caso do Itapreve? É, do Imbupreve. É, eu vou perguntar a falar do Itapreve depois de vocês. É, Itapreve é de vocês aqui, nós são o Imbupreve. É, é o Imbrapreve. Obrigado.